Hoje é dia de receitas que brilham e eu preparei para vocês uma surpresa, uma sobremesa que eu tenho certeza que vai brilhar na sua mesa. É um strudel de maçãs, só que feito numa massa de rolinho primavera crocante, delicioso. Sobremesa clássica dos povos germânicos, sobretudo dos alemães e dos austríacos, o strudel é aquela delícia feita com uma massa folhada finíssima que vai ao forno com recheio de maçãs, uva passa temperada sempre com uma pinga. Eu vou usar um rum que a gente vai comer ele com um glase de baunilha, um creme de baunilha muito do bom. Vamos começar colocando o açúcar nessa panela de fundo triplo, que ajuda muito nessa receita, porque ele esquenta por igual e vai derreter o açúcar todinho e posso usar o fogo baixo para cozinhar todo o recheio. A maçã cortada em tirinhas, poderia ser em cubinhos, usei maçãs verdes, mas vocês podem usar qualquer tipo de maçã, canela em pó, cravo, um anis estrela e um pau de canela para aromatizar, uva passa e rum. Esse recheio se presta também, se você quiser fazer uma torta com uma massa folhada ou com uma massa amanteigada, que leve só a farinha e a manteiga e um pouquinho de raspinha de limão, vocês vão ver, ela vai agora amolecer essa maçã. Vou deixar ela acabar de cozinhar ali, mas eu já tenho uma pronta, porque eu precisei gelar para poder manipular e fazer o roll para vocês. Com gema para fechar, a gente coloca assim ó, uma folha, centralizando bem o recheio assim e agora eu vou fechar o roll. Sempre segurando, deixando ele bem firme, para que ele não fique com ar dentro dele, na hora de fritar, ele não fique cheio de óleo. E agora a gente vai dar uma pinceladinha aqui nas beiradinhas, fechando que nem um envelopinho, termina de enrolar. Fritando então em óleo pré-aquecido, os nossos rolinhos, rolinho strudel de maçã. Super crocantes e bem douradinhos, eu vou dar uma escorrida nos nossos rolls, para poder montar. Isso aqui é um creme anglaise, receita na descrição do vídeo, do strudel e do creme anglaise. Eu vou fazer um fundinho de xícara aqui com creme anglaise, sem medo de ser feliz, hein pessoal? Aqui ó, só um toque de açúcar de confeiteiro aqui, que strudel se finaliza com açúcar de confeiteiro. Parece que tem uma neve em cima do strudel. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar, mas tinir nessa cozinha, depois de fazer essa receita de strudel com harumaki, diferente de todos os strudels que tem por aí. Inscreva-se no canal Boca a Boca, receitas na descrição do vídeo, beijo, I love you. Dessa vez eu vou ter que comer um pouquinho do rolinho. Já pensou você de férias, só dedicada às lidas domésticas e ficar só cozinhando e fazendo sobremesinhas? Tchau, tchau.